Sejam bem-vindos ao cabelo número 2, meu nome é Fábio, como está você meu amigo e minha amiguinha? Hoje vamos falar então sobre retornos, sobre voltas, sobre rumores basicamente, né? Coisas que a gente sabe, não sabe e assim vai indo. Envolve duas figuras aí conhecidas do universo DC, atores, que é o Rick Avill e o Ben Affleck. Será que essas duas figuras estão voltando aí pro universo do DCU ou não? Ainda não, não sabemos, não podemos afirmar com categoria. Vamos começar falando sobre o Henrique Avill e aqui meus amiguinhos eu vou falar um pouco de spoilers envolvendo o filme do Adam Negro. Eventualmente se você não quiser saber um pouco mais de detalhes envolvendo este filme, inclusive cenas pós-quédios, coisas de sentido, sugiro você pular então pra o que envolve o Ben Affleck pra gente discutir mais pra frente. Vou deixar aqui aparecendo a minutagem pra você pular caso você queira fazer isso. Mas tem enrolado muitas discussões envolvendo então a volta ou não do Henrique Avill, desde lá na verdade da Comic Con, né? Que a gente acabou dando uma cara na porta, né? Porque não, o rumor lá que foi jogado pelo Deadline acabou não se realizando e não tivemos nada sobre o Superman. Ainda continua se destacando é que realmente a gente vai ter uma cena pós-créditos do filme do Adam Negro com o Superman aparecendo. Na verdade não necessariamente o Superman do Superman, mas sim o Superman sem cabeça, com o rosto sombreado, um uniforme um pouco mais com cores vibrantes e dizem os insiders que teremos a música lá com o tema do John Williams, tocando nesse momento que aparece então o Superman. Isso foi relatado porque nós tivemos uma nova exibição teste envolvendo o filme do Adam Negro e foi colocada então essa cena pós-créditos. Alguns sites estão destacando que sim, o Henrique Avill pode aparecer no final do filme do Adam Negro, que inclusive acabou fazendo algumas gravações aí pra aparecer não só nesse filme, mas no filme do Flash. Isso foi destacado pelo Heroic Hollywood, que usou como fonte o Geekiosity, um outro site que, olha, eu não confio muito. Me desculpa, mas esse eu realmente não tendo a confiar muito nas notícias que eles trazem. Inclusive, quando teve informação do Deadline que o Henrique Avill iria aparecer no Comic Con, eles destacaram que já estava quase confirmado o Man of Steel 2. Então, eu me desculpe, mas por enquanto não vou acreditar. Depois que a gente se frustrou ali com a Comic Con e o Henrique Avill, eu vou esperar o filme do Adam Negro sair, eu vou esperar até a cena pós-créditos, se tiver cena pós-créditos, pra realmente confirmar isso. Do contrário, olha, por agora não vou criar confiança nesse sentido, né? A gente erra uma vez e tá bom, né? Todo mundo tem direito a errar uma vez, mas a segunda vez não dá, né? Então, eu vou esperar o filme do Adam Negro sair em outubro, daqui a pouco, falta pouquíssimo tempo aí pro filme sair. Ver a cena pós-créditos, se tiver o Henrique Avill, show, bacana, muito que bem. Se não tiver, pelo menos não criei esperança. Eu vou nesse aspecto, meus amigos. Não dá pra ficar mais me enrolando com esse negócio aí. Para complementar as informações aqui, semana passada, o Humberto Gonzalez, que é repórter do Rap, acabou conversando com o Eric Davis, que também é um insider influente aí nas redes sociais. Eles chegaram a discutir o tema envolvendo Henrique Avill e o Superman. Quando questionado, então, o Humberto Gonzalez, se poderia acontecer do Superman aparecer, Henrique Avill voltar e assim por diante, o Humberto Gonzalez falou, olha, não posso conversar sobre isso, isso seria spoiler. Isso fez, então, com que o público aí acendesse a esperança com a volta, o retorno, então, do cavilzão da massa. Enfim, vamos aguardar aí para o lançamento do filme do Adam Negro e para podermos confirmar toda essa situação. Eu torço para que o ator volte a viver o Superman, né, só que, ao mesmo tempo, eu vou com muito mais, muito cuidado aí, porque, realmente, repito aqui, não estou a fim de quebrar a minha cara, acreditando em coisas que já nos demos mal no passado. Algumas pessoas estão discutindo até nessa questão da cena pós-crédito, a música está sendo usada para o Superman, né, o tema do John Williams, o famoso tema lá do Superman de 1978. Lembrando que esse tema já foi usado na Liga da Justiça de 2017, do Joss Whedon, né. Essa Liga da Justiça que era composta, pelo menos, pelo Daniel Elfman, usou outros temas conhecidos, o Superman 78, o Batman 89 e assim vai indo. Eu não achei muito legal, porque, enfim, né, são temas de heróis passados, de versões passadas do personagem, não necessariamente envolve todos os Supermans, todos os Batmans e etc. Então, por exemplo, a trilha do John Williams 78 é fantástica, é maravilhosa, é a trilha tema do Superman para aquela versão. Bom, mas a gente tem uma boa versão, por exemplo, do Man of Steel, né. A trilha sonora do Hans Zimmer é fantástica, então poderia usar essa. Mas tudo bem, se não tiver do Hans Zimmer, fica então aí do Superman 78. Mas lembrando que já foi usada anteriormente no DCU através da Liga da Justiça de 2017, né. A gente não sabe qual Liga da Justiça vai ser usada, não sei o quê, né, como parâmetro. Diz a lenda que é a Liga da Justiça do Zack Snyder, perfume do Flash. Mas será que eles vão realmente para esse lado? Tá uma bagunça, não sabemos de nada. Mas enfim, em relação ao RKV, eu tomaria um pouco de cuidado, meus amigos. O rumorzaço aí tá rolando, então eu não confio em nada. Não confio em nada até acontecer, então vamos que vamos. Em relação ao Ben Affleck, a coisa fica um pouco mais séria aqui. A gente pode ter um pouco mais de esperança, mas todo cuidado é pouco por enquanto, hein. Então vamos lá. As especulações que envolvem o Ben Affleck, como Batman voltando ao DCU. Nós tivemos as regravações envolvendo algumas cenas do Ben Affleck no filme do Aquaman. Nós tínhamos o Michael Keaton participando desse filme e depois foi colocado o Ben Affleck ali. Tendo em vista que o filme do Aquaman estrearia antes do filme do Flash, né. Essa explicação que foi dada por algumas pessoas nas redes sociais. Agora a gente viu que dois filmes do DCU foram adiados, tanto Shazam quanto o Aquaman. E o Aquaman passou para depois do filme do Flash. Se o filme do Flash não for adiado, obviamente, também. E aí que fica a especulação. Então será que o Ben Affleck vai continuar mesmo? Será que realmente ele vai voltar a ser o Batman do DCU? Para apimentar toda essa relação, veja só, nós tínhamos também o Jason Momoa falando um pouquinho então sobre a participação do Ben Affleck. Para o Axis Hollywood, ele acabou dando uma entrevista destacando que sim, o Ben Affleck está de volta e temos muitas surpresas que os fãs irão ver. Então a galera já começou a especular um pouco mais fortemente que realmente o Ben Affleck está voltando para ser o Batman aí no DCU. Em relação ao Batman e o Flash voltar, diferente do Henry Cavill, você pode ter um pouco mais de esperança porque você já viu o ator no set de filmagem lá do filme do Aquaman, né? Então você vê que isso tem a tendência a ser verdade. Então você cria um pouco mais de esperança. A galera que quer ver de volta o Ben Affleck já está tipo, pô, que bom, que bom que ele vai voltar. É claro que tem alguns fatores que a gente tem que ver mais para frente como é que vai ficar, como por exemplo o final do filme do Flash. O final do filme do Flash, nós temos o Batman e o Michael Keaton aparecendo. Ele está lá tentando fazer alguma coisa que envolveria um evento futuro dos filmes da DC, né? Inclusive, a volta do Ben Affleck não era uma coisa que não iria acontecer. Porque na verdade a cena pós-crédito do filme do Flash também envolvia o Batman do Ben Affleck. Então de uma maneira ou de outra, o Batman do Ben Affleck iria voltar. Mas o que parece agora ele pode voltar antes então e ter mais participação nesse novo universo, nesse reset que vai ter aí no DCU. Ah, mas então quer dizer que o filme da Batgirl foi cancelado porque tinha o Batman do Michael Keaton e não tinha o Batman do Ben Affleck? Eu acho que não, meus amigos. Eu não acho que vai nesse caminho. Eu realmente acho que a Warner Bros. Discovery cancelou o filme por causa que eles não queriam pagar mais dinheiro para fazer o filme, né? Não queriam transformar o filme adequadamente para o cinema. Ele ia gastar mais e acabou. Eu acho que vai mais nesse sentido, pessoal. Tudo que está sendo colocado nas redes sociais de informações de portais confiáveis como The Waller Reporter, Deadline, etc. Vão nessa atuada. A gente vê também a Warner hoje em dia com problemas gigantescos envolvendo dívidas bilionárias. Então eu não acho que é tão impossível você pensar que o filme simplesmente foi cancelado porque os caras não queriam pagar imposto. Que não queriam gastar mais com o filme. E não para buscar rearranjar universos e etc. Eu não sei, meus amigos. Eu não acho que a galera lá que está preocupadíssima com dívidas bilionárias vai se importar. Não, não. Calma aí. Temos que cuidar aqui da cronologia do universo, hein? É assim que vai funcionar. Dinheiro é dinheiro, meus amigos. Com certeza, antes de você se preocupar com o Batman do Ben Affleck e o Henry Cavill aí do Superman, você se preocupa com o final do mês se você vai ter dinheiro para comer ou não, né? Na Warner deve ser a mesma coisa. Então eu acho que vai mais nesse sentido por agora, né? Mas quem quer ter esperança envolvendo o Batman do Ben Affleck voltar, pode começar a ter um pouco mais aí de esperança mesmo, né? Pode ter o S do Superman representando a esperança e tal qual o Dias lá no Man of Steel. E para apimentar mais um pouquinho as coisas envolvendo as declarações do Jason Momoa, ele também chegou a dar uma entrevista um tanto quanto enigmática para o The Associated Press, onde ele declarou então que o Ben Affleck pode ou não pode voltar como Batman, e a gente pode ver vários Batmans também aparecendo no filme do Aquaman. Será que existe a possibilidade dos dois Batmans, tanto o Ben Affleck quanto o Michael Keaton, aparecerem no filme do Aquaman? Ou não? Somente um. O que será que está sendo construído nessa questão toda aí, né? É muito confuso tudo isso. Muitas dúvidas estão aparecendo por aí, mas com certeza muitas surpresas poderão vir. Algumas pessoas chegaram a te levantar o fato que talvez a gente possa ver o filme do Aquaman se passar ao mesmo tempo que o filme do Flash. Então você vê o Batman do Ben Affleck aparecer em um determinado momento, para no final aparecer o Batman do Michael Keaton, quem sabe? Existem N possibilidades aí que a gente vai descobrir então só em 2023, tanto com o filme do Flash quanto com o filme do Aquaman. Ou antes, né? Dependendo da pessoa que entrar lá para comandar todo o universo de filmes. Mas enfim, as coisas estão enigmáticas, convenhamos. Se eventualmente o Ben Affleck voltar realmente, falar, pô, eu quero voltar a ser o Batman, eu espero que ele realmente tenha um plano bom aí, que ele continue bem, etc, né? E não que a gente tenha que voltar para fazer mais um vídeo falando dessa vez o Ben Affleck vai sair mesmo. E assim vai indo. Eu não quero fazer um terceiro vídeo sobre esse assunto, porque é muito chato, na boa. E essa novela que envolve ator voltar, não voltar e assim por diante, eu acho meu sacal. Eu espero logo se resolver isso aí. Eles coloquem. Esse cara vai ser o cara que vai continuar a ser o Batman por um bom tempo aqui, né? Se é o Ben Affleck, se é o Batman e o Michael Keaton, se é um novo ator, mas que definam logo esse negócio. Porque isso é muito chato. Eu não aguento mais falar sobre esse assunto. E pior que é o assunto que sobrou para a gente. Ou a gente fala sobre cancelamento das produções da Warner, ou a gente fala sobre atores que podem ou não voltar. E tudo na especulação, tudo no rumor. Porque fontes um pouco mais intensas, envolvendo confirmações, a gente vê de atores. A gente vê da galera comentando no Twitter. E não da porcaria do estúdio, falando diretamente. Vai acontecer isso. Não dá para nem se animar direito, porque senão vem o estúdio e fala não, não vai acontecer isso não, não vai rolar isso tudo. Aí realmente é um saco. Realmente, hoje em dia, falar sobre produções da Warner, ou você fala bem do filme do Coringa, que está indo para frente, você fala do universo de Batman e acabou. Não tem outras coisas interessantes para a gente ficar falando, a não ser especulação. Então que nos definam logo esse negócio. Se vai continuar o Batman do Ben Affleck, beleza, show, vamos para frente. Se for continuar o Batman do Michael Keaton, ainda assim o Batman do Ben Affleck pode aparecer mais para frente. Então quem tem a esperança do Batfleck voltar, calma, relaxa. Mesmo se continuar o Batfleck, não pode voltar o Batfleck muito mais para frente. E se não for isso, não for aquilo, que definam outra coisa. Mas que definam. Eu realmente não aguento mais. Que definam logo tudo o que vai acontecer mais para frente. Enfim, essas são as novidades que nós temos aí. Alguns humores, algumas pequenas confirmações aí. Mas o futuro nos trará todas as informações um pouco mais concretas. E o que a gente pode ter estipulado realmente para o novo DCU com o seu reset do Davis Aslave. E a proteção da marca DC que está... É meio ruim essa proteção, né? Enfim, eu quero saber de você. Primeiro, você tem esperança que o RKVL volte como Superman no filme da Anão Negro? Ou você acha que não dá para confiar por enquanto? Realmente está feio o negócio aí. Em relação ao Batfleck. Acha que esse é um pouquinho mais garantido que possa voltar aí o rapaz? Ou também não tem confiança? Ou pior, não quer nem que volte? Olha, eu vou dizer para vocês que eu gostei de ver o Batfleck voltar. Da mesma maneira que eu gosto de ver o Batman e o Coquitão ser o Batman. Eu não tenho essa implicância com o personagem. Simplesmente porque a idade, não sei o que. Se o cara ia viver o Batman, tranquilo. Eu ia ficar feliz. Mas se o Batfleck voltar, também vai ser bacana. Não tenho problema nenhum. Eu sempre parto aquele princípio de qualquer Batman que aparecer. Está bacana. Vamos lá, vamos curtir. Vamos curtir essa Batmania aí. Mas vamos para frente. Então se voltar o Batfleck para mim está tranquilo. Mas eu quero saber de você. Qual é a sua opinião em relação a isso? Fica feliz? Não fica feliz? Estrela com o seu comentário aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Bem, aproveita e deixa o morceguinho. Para se lembrar que você ficou até o final do vídeo. Bem, muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho para se noticar nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal. Os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.